Primeiro Crônicas Capítulo 7 Os filhos de Issacar foram Tola, Puah, Jazub e Sinron. Os filhos de Tola foram Uzzi, Refaias, Geriel, Jamai, Ibção e Samuel, chefes dos clãs. Durante o reinado de Davi, os descendentes de Tola, registrados em suas genealogias, eram 22.600 guerreiros. O filho de Uzzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Sias. Os cinco eram chefes de clã. Foram registrados em suas genealogias 36.000 guerreiros, porque tiveram mais mulheres e filhos que seus irmãos. Os clãs de Issacar somavam 87.000 guerreiros registrados em suas genealogias. Benjamim teve três filhos, Belá, Becker e Gediael. Belá teve cinco filhos, Esbon, Uzzi, Uziel, Jeremote e Iri. Todos chefes de clã e guerreiros. Foram 22.034 nomes registrados na genealogia. Os filhos de Becker foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Desses chefes de clã, 20.200 guerreiros foram registrados na genealogia. O filho de Gediael foi Bilã e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizahar. Todos eram chefes de clã. Ao todo, 17.200 guerreiros. Supim e Rupim eram filhos de Ir. Ruzim era filho de Aer. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Gézer e Silém. Foram registrados sob a descendência materna de Bila, concumbina de seu avô. Os filhos de Manassés, nascidos da concumbina arameia, foram Azriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por mulher Maaca, irmã de Rupim e de Supim. Zeloféade, o outro filho, só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. Seu irmão chamava-se Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão era Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Ramolequete, deu à luz Isode, a Biazer e Maalá. Os filhos de Semida foram Ayã, Siquem, Lique e Anião. Os filhos de Efraim foram Sutela, seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Eleade, seu filho Taate, seu filho Zabade, seu filho Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gade quando tentavam roubar gado deles. Efraim chorou por muito tempo a morte deles e a família se reuniu para consolá-lo. Então ele se deitou outra vez com sua mulher e ela deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, Azarão, por causa da desgraça que sobreveio a sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela quem fundou Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen Seerá. Efraim também teve Refah, pai de Rezef. Tela foi seu filho, que foi pai de Taã, que foi pai de Ladar, que foi pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, que foi pai de Num, que foi pai de Josué. Eles ocuparam Bet-Horon e os arredores, desde Naarã, a leste de Gézer e seus povoados a oeste, com Siquém e seus povoados, estendendo-se até Aiá e seus povoados. Ao lado de Manassés estavam Bet-Siam, Ta-Anac, Megido, Dor e seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nesses lugares. Os filhos de Azer foram Imina, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Os filhos de Berias foram Heber e Malkiel, pai de Bisravite. Heber foi pai de Jaflete, Somer, Rotão e Suá, irmã deles. Jaflete foi pai de Pazaki, Bimal e Asvati. Seu irmão Somer foi pai de Ai, Roga, Jeubá e Arã. Seu irmão Helém foi pai de Zofa, Imina, Celes e Amal. Zofa foi pai de Suá, Harnéfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rodi, Samá, Silsa, Itran e Beira. Jeter foi pai de Jefoné, Pispa e Ara. Ula foi pai de Ara, Raniel e Rizia. Essa foi a descendência de Azer, todos responsáveis de bom caráter e corajosos lutadores. Foram excelentes líderes. Foram registrados 26 mil homens de combate na genealogia da família.